Olha gente, estou indo para Las Vegas e eu encontrei um time que vai representar o Brasil na maior competição de robótica do mundo. Esse negócio faz labirinto sozinho, né? Ele resolve, solta kit para salvar as pessoinhas lá. Ele reconhece pela câmera aqui. Mano, isso... Ó, boa sorte, hein? Representa lá, hein? Chegamos aqui em Dallas agora esperando o próximo voo, mais duas horinhas. E a criança anda assim no aeroporto. Todo mundo fica olhando para ele. Como é que vocês andam no aeroporto? Vocês andam assim normal? Ou deslizando? Fala, povo bonito do Brasil! Estamos aqui na conexão em Dallas para ir para Las Vegas. Vem direto de Santa Catarina. E como eu falei para vocês, tem o uniforme e tem o material básico para viajar, que é essa mala de viagem e a mochila. A gente consegue. Para a gente que é homem é mais fácil. E como eu falei para vocês, tem o que eu falei para vocês, tem o que eu falei para vocês. Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira Você está se distraído de novo. Você tem o sonho para lutar, não as pessoas para impressionar. E aí, os homens não trabalham muito. Só homens que trabalham muito. Ah, é? Sim. Por isso você está falando para eu guardar o celular? Sim. O que é para eu fazer agora? É para dormir. Olha ali, o nosso risco. Deixa eu ver a hora. Já está na hora de dormir mesmo. Eu vou ficar aqui fazendo isso enquanto você dorme aqui da minha filhinha, tá bom? Tá bom. Então, eu não preciso trabalhar muito? Eu vou virar um claviceiro. Você ajuda. Você vai me ajudar a dormir? Sim. E eu não preciso trabalhar muito, não? Não. Sério? Sim. Por quê? Porque eu fico cansada? Cansada. E quem que vai trabalhar? Eu sei que sou homens. Meu amor, eu vou desligar então, tá? Eu vou descansar, vou dormir, tá bom? Você ajuda. Tá bom, você vai me ajudar. Vai dormir. Tá bom, então.